Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa da OSN Entrevista. Hoje, novamente, com o nosso time maravilhoso de entrevistadores aqui, com Thaís Soares, violinista da Orquestra Sinfônica Nacional, Kate Viana, também violinista da Orquestra Sinfônica Nacional, e nossa ilustre convidada, espala da Orquestra Sinfônica Nacional UF, Ana de Oliveira. Palmas para ela. Obrigada. Obrigada pelo convite, viu? Ana, seja muito bem-vinda. Para a gente é um prazer ter você aqui. E queria que você contasse com as pessoas que não conhecem, se é que alguém não conhece, que você contasse um pouco como foi sua trajetória, quem é a Ana de Oliveira. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada. É muito importante ter esse espaço, eu acho que em geral e também dentro do nosso elenco maravilhoso da OSN. Bem, a minha trajetória é bastante longa, eu comecei a tocar muito cedo, eu nasci em São Paulo, eu comecei a tocar violino aos cinco anos de idade, porque eu quis ouvir o som e me apaixonei, e tive todo o apoio necessário para isso, através do meu pai, minha mãe também, que na época era viva. Daí fui aluna da Lola Benda, em São Paulo, depois do Vick Leber, um pouco do Erich Leninger, fiz várias masterclasses, sempre um pouco na escola alemã. E sempre tive o sonho de estudar na Europa. E eu fui, então, tinha acabado de fazer 20 anos e morei quase 10 anos na Alemanha, onde eu estudei e me formei em Freiburg, na Escola Superior de Música, na classe do Rainer Kussmann, que recentemente faleceu também, um violinista maravilhoso. E depois, chegou um tempo depois lá que me bateu uma saudade enorme, não consegui não voltar para o Brasil, né? Voltei um pouquinho para São Paulo, não consegui me adaptar muito bem, e resolvi voltar para algo novo. Então eu vim para o Rio de Janeiro, inicialmente, para fazer um quarteto de cordas, e depois comecei a fazer alguns conceitos com a USB, depois fui convidada a fazer uma prova, ingressei na USB, inicialmente no Nike de primeiros violinos, e depois fui espala de segundos de violinos, e depois me convidaram para fazer espala de orquestra, após um concerto que eu fiz, substituindo o espala titular na época, tocando Xerazade, que inclusive foi depois registrado ao vivo, em CD, e toquei na USB durante 13 anos. Antes disso, eu fui espala da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, em São Paulo, que é a atual experimental de repertório, com o maestro Jamil Maluf. Eu fui espala de lá durante três anos. Era um trabalho maravilhoso de formação, ainda era. E depois dos 13 anos na USB, dos quais dez como espala, resolvi dar um tempo. Então eu fiquei quase sete anos sem tocar em nenhuma orquestra fixa. Então eu atuei muito como camerista, professora, organização de festival, e também como espala convidada em diversas orquestras, a Osva, a Orquestra Municipal de Jundiaí, na própria USB, de novo, e outras orquestras. E depois disso, em 2015, teve o concurso da OSN e eu resolvi fazer. Então, desde então, eu faço parte desse elenco incrível dessa orquestra, essa orquestra única no Brasil, né? Que é uma orquestra pública, de universidade pública. A orquestra tem uma trajetória maravilhosa em relação à música brasileira, etc. E hoje em dia, além da OSN, tem um duo que tem ido muito bem com o Sérgio Ferraz, que é um músico de Pernambuco, um excelente músico-compositor, um duo que a gente transita entre linguagens. E a coisa hoje em dia, na maturidade, depois de uma trajetória longa, eu me dou o direito de fazer o que eu quero. Muito isso. E também acabei de gravar, ainda não sei como eu vou lançar isso nesse momento, um CD de violino solo, inteiramente solo, com algumas peças do repertório, mas basicamente improvisação livre. Eu entrei no estúdio e saí tocando o que me veio em mente. E isso, em breve, eu espero lançar na hora que passar esse pesadelo, digamos assim, né? Para a gente começar falando sobre o assunto do SPAL, para explicar para a gente e também para o público leigo que está assistindo, o conceito e as funções de um SPALA na orquestra. SPALA, em primeiro lugar, o termo SPALA é ombro em italiano. Então, digamos assim, que o SPALA é o ombro da orquestra, ou seja, ele é o representante artístico e político também da orquestra. Ele faz a ponte, é também representante do maestro perante a orquestra, né? Ele tem essa função, digamos assim, de fazer esse elo entre a orquestra e o maestro. Não somente... Isso se vê também no conceito. Por que o SPALA entra depois, aquele violinista ou a violinista, entra depois da orquestra? Por que o maestro cumprimenta aquela pessoa? É o representante da orquestra, artístico e político. O SPALA tem entre suas funções afinar a orquestra, os instrumentos da orquestra. Eu prefiro usar o termo entonar do que afinar, porque aquela afinação que se faz inicialmente, seja no conceito dos ensaios, é além de somente afinar, né? É entonar todas as próprias energias. Ele também tem a função, no caso das cordas, violinos, de marcar as arcadas. O que são as arcadas? A direção do ar, a divisão das notas, o fraseado da música está todo contido nas arcadas. Então, ele tem a função de marcar pelo menos a dos primeiros violinos e passar para os outros chefes de naipe essas arcadas. Cuidar da disciplina, artística e também pessoal, né? Não somente isso, entre outras funções. Então, múltiplas funções. E eu costumo falar que ser SPALA de uma orquestra não basta ter um violinista bom, maravilhoso, o que for. Vai além de tocar violino, né? É uma responsabilidade maior. Não errar nos concertos, não errar em entrar em uma série de coisas. Ele conduz também com o movimento, o gesto. O gesto do maestro, o SPALA também traduz no seu gesto, no seu tocar, para toda a orquestra, né? Então, realmente, é muita responsabilidade. Ana, algumas vezes, de acordo com o repertório, o SPALA pode substituir o maestro, conduzir a orquestra e tocar ao mesmo tempo. Como é esse tipo de experiência? Olha, esse tipo de experiência é muito enriquecedora, porque eu acho que parte de outro tipo de gesto. Você, com esse tipo de concerto, onde o SPALA rege tocando, é muito enriquecedor. As pessoas têm que ficar mais atentas, não somente com os olhos, mas com os ouvidos. Eu acho que é uma maneira de se dividir um pouco mais essa responsabilidade. Na realidade, uma orquestra sinfônica nada mais é do que uma música de câmera aumentada, né? E, às vezes, fica esquecido isso no cotidiano de uma orquestra. Claro, requer um conhecimento musical muito grande, né? Porque, nesses casos também, que o SPALA também atua como maestro, ele faz os ensaios durante a semana, né? É, e isso dos ensaios também é uma questão de conduzir ensaios. Exige muita psicologia. Eu acho que é importante o SPALA, nesse caso, ter uma atividade pedagógica também. Não que ele vá dar aula aos colegas, mas ter uma abordagem psicológica. Você está lidando, ao mesmo tempo, com muitas pessoas, né? Então, você tem que cuidar de vários naipes, no caso, um ensaio de naipes de cordas. Ana, nesses anos todos que você teve e está tendo essa experiência com o SPALA, qual foi o maior aprendizado, nesse tempo todo, que você teve? Olha, eu aprendi muito. Eu confesso que, quando eu fui SPALA da jovem, muito jovem, era diferente, né? Porque eu acho que ali eu não tinha certos poderes, digamos assim, que depois, numa orquestra profissional, o SPALA tem esses poderes e responsabilidade. A experiência maior que eu tive com isso e onde, realmente, eu aprendi muito foi na USB. Quando eu entrei com uma SPALA da USB, primeiro que eu não era do Rio de Janeiro. Então, ninguém me conhecia aqui. Eu vim da Alemanha diretamente para cá. Segundo, que nunca havia, não houve na história da USB, uma mulher à frente da orquestra como SPALA. E isso, realmente, foi bem complicado no início. Não quero levantar nenhuma bandeira aqui, mas eu sofri algumas, digamos assim, alguns preconceitos em virtude de ser mulher. Ouvi algumas coisas que não gostaria de ter ouvido, tudo. Mas consegui, digamos assim, me impor, né? Como violinista, como artista e como pessoa também. E, agora, a USB também é uma instituição onde havia muitos conflitos naquela época. Então, não foi nada fácil. Eu também era muito jovem. Quando eu assumi, se eles falam da USB, eu tinha acabado de completar 30 anos. Eu era bastante jovem também e lidei... Era uma responsabilidade muito grande, numa situação muito conflituosa. E, muitas vezes, eu acho que eu esqueci que eu estava representando um grupo maior. Eu ia muito pelo que eu penso da vida, o que eu penso da orquestra. Então, acho que eu errei um pouquinho ali, mas eu aprendi muito. Hoje em dia, para mim, é muito claro que tudo que se passa ali, em primeiro lugar, não é no plano pessoal, é no plano profissional. Eu vivi muitos anos na Alemanha e lá as relações são muito profissionais. Toquei em orquestra que eu não sabia o nome de quem sentava ao meu lado, muitas vezes. E o trabalho é muito profissional. Aqui, muitas vezes, as coisas se tornam muito pessoais. Então, eu vivi algumas vezes de corrigir uma arcada de alguém que eu. Teria uma obrigação de um espala, não é porque eu sei mais ou nada. Simplesmente porque a minha função ali, e aquilo ser tomado como pessoal. Eu tive dificuldade de lidar com isso, justamente por ter vivido tanto tempo fora, e ter ido muito jovem para um país onde a situação é mais... Onde a relação profissional é mais impessoal. Então, nesse ponto, eu acho que eu aprendi muito. Agora, eu aprendi muito musicalmente, porque eu tive a oportunidade de tocar na USB com regentes maravilhosos, entre os mais famosos, o culto Mazur. Que eu me lembro, aliás, uma história muito curiosa, porque ele veio, teve uma situação lá, acabou que eu não iria espalar o concerto e acabei tendo que espalar. E aquilo me gerou uma tensão enorme, pelo tamanho da responsabilidade, pela falta de tempo que eu tive, de antecedência, de preparo. Mas foi uma experiência riquíssima, onde depois eu senti que eu cresci muito. Mas foi muito difícil. Eu nunca tinha tocado com um regente desse padrão, digamos assim. E, realmente, foi muito... No fim, o concerto foi muito bonito. Desenvolvi uma boa relação com ele. Ele foi muito gentil, do jeito dele, né? Após o concerto. Aprendi muito repertório, só xerazade. Eu tive a oportunidade de tocar várias vezes. Outras, quantas sinfonias de Mahler, Beethoven. Quantas vezes eu tive a oportunidade de tocar as sinfonias de Beethoven, de Brahms. Hoje em dia, na OSN, para mim, com a estrutura que a gente tem, democrática na OSN, também é um grande aprendizado. Acho que todo dia a gente está aprendendo no ensaio. A conhecer ali, a gente tem uma estrutura de uma universidade pública que tem sido tão massacrada, né? Eu diria, mas que é um aprendizado você lidar com essa outra maneira de se gerir uma orquestra, né? Onde todos, em princípio, têm voz. Essa maneira mais democrática também gera outro tipo de conflito e outro tipo de adaptação e aprendizado também. E acho que todos nós estamos aprendendo muito agora esses dias também. nessa situação que nos encontramos, né? É um aprendizado enorme para a vida da gente. Ana, eu queria tirar, se você falasse para a gente, a experiência com o Curtim Azul foi realmente uma coisa ímpar na sua vida. Mas eu queria que você contasse para a gente um concerto que marcou. Você queira dividir com a gente e com o público. É, Thaís, para mim realmente foi o concerto que foi o de Xerazade, que foi gravado ao vivo em CD para Brascam, que na época era a principal patrocinadora da USB. Foi uma situação muito delicada, né? Porque, em princípio, eu ainda não era espala do orquestra, mas ficou esse vácuo, não tinha quem fizesse o solo. E me convidaram e eu aceitei, porque eu sempre gostei muito de tocar. Eu quis tocar, eu perguntei para os meus outros colegas, ninguém quis fazer, e eu aceitei. E, para mim, primeiro pela música, que eu sempre sonhei de tocar Xerazade com orquestra. Um dia eu amo essa música, amo o Rensky Korsakó. E, segundo, também foi uma situação tanto tensa, porque eu era ainda muito pouco conhecida aqui no Rio de Janeiro, dentro da orquestra eu também era... Eu vivi muito tempo na Alemanha, eu era muito fechada, tinha outra maneira de ser. E tinha muita gente contra eu fazer aquele concerto. E isso é um fato, né? Então, isso gerou uma tensão muito grande em mim. Eu estudei, mas eu estudava, eu não dormia estudando Xerazade. Tanto a minha parte do solo, quanto a parte da orquestra, eu só poderia tocar de cor aquilo, estudava. E ainda tinha situação tensa com o regente da época, com quem eu tinha muitos conflitos, né? Aquele regente, o Yeruram Sharowski, que, na época, era um bom regente, digamos assim, mas que também era uma relação bem conflituosa ali com a orquestra. Para mim, foi um desafio gigantesco aquele concerto. Eu me lembro que eu entrei no palco, ninguém percebia, mas eu tremia. Até o último fio de cabelo, mas eu me saí muito bem. E aquilo foi gravado ao vivo, em CD. Imagina a responsabilidade. E tinha 31 anos de idade, era bem jovem também. Para mim, é o mais marcante de todos. E a partir daquele concerto que me convidaram para continuar como espalha do orquestra, né? E o CD, todo mundo que ouviu, inclusive maestros de fora que não ouviram, vieram, nossa, eu ouviu o CD, é lindo. E gostaram muito, né? Então, para mim, isso foi muito marcante pelo tamanho do desafio. Eu acho que o que eu senti ali, um pouco antes, durante e depois, ninguém nem imagina. Porque todo mundo tinha uma ideia de mim diferente do que eu era, na realidade. Talvez pela experiência diferente que eu tinha tido. Outro jeito, um pouco diferente de ser, né? Então, para mim, foi aquilo, sim. Foi o mais marcante de todos dentro da USB. Mais do que o do Curto Masur. E foi muito marcante também. A gente fiz a Brooklyn e Riding. Às vezes eu nem lembro mais os programas, de tantos concertos que foram. Mas, às vezes, eu me lembro muito bem também. Foi a quarta de Brooklyn. A gente tocava, né? Eu fui jovem e a gente estava tocando junto com vocês. Sim. É. Mas, para quem não sabe, essas duas moças aqui, a Keita e a Thaís, eram andando sinfônica jovem. E a gente fundou, foi logo naquele ano, né? 99, né? 99. Foi isso. Então, a primeira geração. E foi uma guerra, né? Porque não tinha onde ensaiar. Era muito precária a situação toda. E a gente ensaiava no escritório da USB, cada naipa ia para uma sala de um departamento diferente. A gente ficava ali na sala dos, sei lá, de reuniões. Mas, eu tenho um carinho enorme para essas meninas. Hoje, nós somos colegas lá na SN, né? Eu vejo elas, cada uma da sua maneira, se sobressaindo maravilhosamente, profissionalmente, talentosíssimas. Cada uma da sua maneira com o seu trabalho, né? Tenho muito orgulho disso. Ana, o solo de Sherazade, com certeza, é uma peça que mora aí no seu coração, né? Tem outros solos? Tem algum solo, assim, que você já fez ou que você gostaria muito de fazer? A Maria ia fazer a vida de herói. Mas, assim, daqui a uns dois anos para eu me preparar bem. Mas a Maria ia fazer, assim. Ana, você estava falando sobre a responsabilidade que o Spala tem, né? Tanto na hora de fazer um solo, como também de conduzir um naipe. Como é que um Spala se prepara na hora de entrar no palco, assim, e ele tem aquele Sherazade para tocar? Como é que ele se acalma antes de entrar no palco? Ele aguenta essa pressão? Olha, Luiz, eu acho que cada um que desenvolve, né, no decorrer da sua vida, da sua experiência, suas maneiras de dominar, né? Como se chama em alemão, como se diz em alemão, Lampenfieber, que é o medo das luzes, né? Ou seria o medo de palco. Eu já sofri muito com isso. Muito, muito. Mas chegou um momento que eu liguei um botão que dane-se. O máximo que pode acontecer é eu errar. mas eu acho que tudo isso você contorna com exercícios de respiração. Para mim, é o mais importante. Antes de entrar no palco numa situação de adrenalina maior, mas eu já tive momentos de, mesmo já na USB, de, assim, cinco minutos dentro do conceito, ter vontade de sair correndo e, não, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui inventar isso? O que é muito bom também é, durante o preparo, o estudo prévio das obras, é você já se colocar naquela situação. Por um exemplo, de uma prova para a orquestra. Quando eu fiz prova para a OECN, eu também fiquei nervosa como todo mundo. Inclusive, eu concorri com pessoas que foram minhas alunas, meus alunos, meus alunos. Foi delicado para mim fazer essa prova. E eu fiquei nervosa como todo mundo. E ainda, talvez, um pouco além, porque eu falei, gente, eu não posso ir mal, né? Mas foi aquela situação. Eu me preparando, eu já me imaginava naquela situação com aquelas pessoas. Eu não sabia quem seria a banca, mas imaginei as pessoas mais rigorosas possíveis, as pessoas que mais, entre aspas, amedrontariam possíveis. Então, muitas vezes, em casa, estudando, comecei a tremer, por exemplo. Então, você já controla. São, basicamente, exercícios psicológicos. Isso é um pouco de treino autógeno, que isso se chama. Você já imaginar a situação antes, durante o seu preparo. Acho que é uma grande deficiência da formação do músico de concerto. Essa tensão, essa regressão, porque daí passa por tudo, menos pelo objetivo maior, que é compartilhar. Beleza. Essa beleza que eu sei fazer, que é tocar, mesmo se eu não estiver num dia bom. E a beleza que a pessoa está ali e quer pegar de mim. Ela não quer saber se eu estou nervosa ou se eu vou errar uma nó. Ela quer ir para outros lugares. Outros lugares. Olha, a gente aqui tem um espaço onde a gente recebe perguntas dos nossos seguidores, né? Da OSCM. e a gente recebeu uma pergunta da Marissa Carneiro, que também é violinista. Ela perguntou quando foi que você teve a sua primeira experiência como SPALA e como é que foi isso? A minha primeira experiência como SPALA, na realidade, a Lola Benda, que foi minha professora até os meus 14 anos de idade. Era uma suíça alemã, uma suíça alemã que vive em São Paulo. Ela foi professora de muita gente. Ela tinha uma orquestrinha, tinha a orquestra dos adolescentes, chamava Ansambre Juvenil e a Arco-Íris, que era a orquestra das criancinhas até uns 10 anos, mais ou menos. Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Queria agradecer mais uma vez Kate e Thaís pelas perguntas maravilhosas e queria agradecer a disponibilidade da nossa querida Ana de Oliveira por enriquecer o nosso programa aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui em breve na orquestra. Isso aí. Obrigada a vocês. Vamos lembrar uma coisa? Fiquem em casa, tá? Vamos ficar em casa, por favor, tá? Beijo enorme pra vocês, viu? Pra você também. Valeu, gente. Obrigada. Saúde. Tchau. Se você não fosse violonista, qual seria a sua outra profissão? Arquiteta, bailarina e chefe de cozinha. Essa eu estou descobrindo agora, né? E se você não tocasse violino na orquestra, que outro instrumento fosse, você seria de seu carro? Talvez eu fosse pro lado da percussão. Quando acabar a pandemia e você fizer um jantar pra receber a gente, qual prato você teria pra gente? Pra vocês? Camarão na moranga. Camarão na moranga. Pode ser? Maravilhoso. Se eu preferir outra coisa, eu posso falar. Não, tá ótimo. não, tá ótimo. Obrigado.